Bom dia, estamos aqui com mais um vídeo. Hoje eu estou preparando um frango ao molho com quiabo. E eu gostaria de mostrar pra vocês passo a passo como eu faço esse frango com quiabo. Primeiramente, eu escaldo. Aqui tem meio quilo de coxa e sobrecoxa picada. Viu, pessoal? Aí aqui tem uma água quente que eu vou escaldar o meu frango. Ó, vou escaldar, assim, com água quente. Depois eu vou temperar esse frango, pra depois nós estar refogando esse frango, pra gente poder fazer com quiabo. Mas, vocês deixam para mim aí um like. Aqui tem um alho ralado, ralado no meu ralo. Vou mostrar pra vocês o ralo. Eu ralo nessa parte do ralo, o alho, pra colocar aqui no frango pra temperar ele. Aqui tem uma cabeça de alho ralada. Não vou colocar tudo, não vai ser necessário. E aqui nós temos a cebola ralada, a qual nós vamos pegar uma colher dessa e vamos colocar aqui também. Nós estamos temperando o frango. Nós vamos descansar um pouquinho, uns minutinhos, pra ele pegar sabor. Aqui eu ponho sal a gosto. Aqui eu tô, peguei uma colher... Dessa colher daqui. De sal. Depois, se precisar, a gente coloca mais. Mas, no começo, a gente coloca a colherzinha daquela ali. A pica, pra nós dar uma coloração no nosso frango. E aqui nós temos pimenta do reino. Meia colherzinha dessa. Aqui nós estamos com o nosso frango temperado. O frango temperado, nós vamos deixar ele descansar, só uns minutinhos. E depois nós iremos pra panela pra refogar. Enquanto ele está descansando, eu vou mostrar pra vocês o quiabo. O quiabo, eu corto ele mais ou menos assim, gente. Metade de um dedo aqui, meio assim, porque não pode ser cortado muito pequeno. E assim, meio chanfradinho, ó. Tô mostrando pra vocês, ó. Porque senão ele vai desmanchar. Na panela, aí você não vai aproveitar nada. Nada do quiabo. Então aí você chanfa ele um pouquinho assim, ó. Viu? Esse é o quiabo. E depois nós vamos pra panela. Eu vou ensinar a vocês como refogar esse frango. Nós temos aqui a cebola ralada. Aqui tem duas cebolas. Duas cebolas raladas. Eu vou explicar pra vocês como que rala. Aqui. Então a cebola ralada eu ralo assim, ó. Desse lado do ralo. Pra gente poder estar fazendo ela ficar morena lá na panela. Ela fica bem moreninha. Pra ficar um frango bem moreninho. Aqui na região, o nosso frango aqui fica bem moreno. Viu, pessoal? Fica uma delícia. Então eu tô explicando passo a passo pra você aí que gosta de frango com o quiabo. Pra você aprender a fazer. O frango tem que estar bem moreninho pra depois você jogar o quiabo. Entendeu? Eu ralei a cebola. O restante da cebola é só pra fazer a demonstração aqui. Pra vocês saberem como que rala, né? E aqui no final do frango, quando o frango estiver pronto já, eu tenho aqui cebolinha, salsinha picada e pimenta de cheiro. Se você gostar de pimenta ardida também, você pode colocar. Porque nós não gostamos da ardida. Aí a gente coloca a pimenta do cheiro. Vamos lá pra ensinar como refoga este frango. Eu tenho essa concha aqui. Vou mostrar pra você a quantia do óleo. Preste bem atenção. Porque tem que ser um pouquinho mais de óleo. Ó. Uma. Duas. Duas conchas de óleo. Agora nós vamos deixar, pessoal, esse óleo esquentar bem. Ele tem que estar bem quente. Pra nós poder estar refogando o nosso frango. E aqui nós temos. A cebola ralada. Que eu mostrei pra vocês lá. E eu vou pôr essa cebola aqui. E ela vai ficar moreninha. Quando ela estiver bem moreninha. Aí é que nós vamos jogar o nosso frango. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o quanto dela. De nós estar refogando o nosso frango. Falou? Vou mostrar pra vocês o quanto que fica a cebola. Pra nós refogar o nosso frango. Para não refogar o nosso frango temperado. Viu? Porque talvez está bem moreninha, ó. A cebola. Tem gente que queima com açúcar. Mas eu não vou. Vamos refogar o nosso frango. Vamos refogar o quanto a cebola. O pessoal vai nos ajudar bastante. Viu, queridos? Estou contando com vocês. Espero que vocês nos ajudem. Viu? Para o crescimento do nosso canal. Tá bom? Volto novamente. Pra mostrar pra vocês como ficou o nosso frango com o quiabo. Tá bom, pessoal? Porque o quiabo não é colocado agora. O quiabo é colocado depois. Depois que ele refogar. Que ele dá uma boa cozinhada. Aí depois a gente, no final, a gente joga o quiabo aqui pra acabar de enxergar. Falou, pessoal? Daqui a pouco eu volto. Muito obrigada. Olá, pessoal. Estamos de volta com o nosso frango com o quiabo. Você pode prestar atenção. Olha como ele ficou moraninho, ó. Ele já tá quase soltando o osso. Porque esse frango que a gente compra no mercado, ele é bem molinho. Então você não pode deixar ele cozinhar até o final. Aí você chega aí pro lado da panela, você pode achar que a panela é pequena. Ai, mas esse quiabo vai ficar babando. Não vale, pessoal. Não vale. Aí você põe no cantinho assim, ó. Preste bem atenção. E aqui tem a metade de um pimentão picado também, nesse quiabo, pra dar mais sabor no nosso frango. Ó, pessoal. Olha como ficou. Agora o que você vai fazer? Você vai acrescentar água aqui. A hora que você acrescentar água, você cobrir esse quiabo aqui, aí já vai finalizar. Finalizar a nossa, o nosso quiabo. Preste bem atenção. Olha que lindo que ficou, pessoal. Ó, você vai pôr água até cobrir. Não precisa pôr sal, porque já está no tempero muito bom. Viu, gente? Tá saboroso, tá cheiroso. Viu? Aí no final, que tiver que nós desligou a panela, nós vamos entrar com o nosso cheiro verde, com a nossa pimenta de cheiro. Eu piquei a pimenta. Mas isso é no final. Quando você desligar, você coloca a cebolinha picada, a salsinha e a pimenta, tá bom? Então, depois a gente volta com ele pronto pra mostrar pra vocês. Até breve. Olá, pessoal. Voltamos aqui. Vamos mostrar pra vocês como ficou o nosso frango com o quiabo. Olha aí, pessoal. Eu falei pra vocês que não fica babando. Ó. Vendo? Então, agora é o final do vídeo, né? Aqui nós vamos entrar com a cebolinha, pimenta de cheiro. Viu? E vamos desligar o nosso fogo. E está pronto o nosso frango com o quiabo. Tá bom? Prontinho. Viu? Muito obrigado. Deixa o like de vocês. Inscreva o canal. Assina o sininho, meus queridos. E pra nos ajudar, fortalecer o nosso canal. Se inscreva no canal. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.